Oi pessoal, eu sou Marlucia Almeida, hoje eu não vou dar dica, vou mostrar um projetinho bem pequenininho que eu fiz para uma grande amiga minha, uma cliente e amiga também, que eu achei que ficou bem bacana e caso eu tenha outra encomenda dessa eu prometo que faço um passo a passo para vocês, porque ficou bem interessante, ela tinha uma urna, uma urna de sorteio, ela tem um orquidário, o nome do orquidário é orquidário imperial eles fazem sorteios, quebraram a urna dela e ela encomendou essa urna aqui para mim, tanto que eu peguei parte do acrílico dela botei aqui na frente e a urna com dobradiças com amortecimento, ela consegue abrir tranquilamente e fechar sem aquela batida esquisita, é um projeto bem simples, mas ao mesmo tempo que ficou interessante por quê? porque eu usei moldura usando só fita de borda, que não tem MDF colorido, daqui é uma fita, inclusive essa fita rosa pink ela é exclusiva da Tegos, que vende pela E-Bordas e não existe padrão de MDF com essa cor, então eu consegui botar essa fita no MDF e como se fosse uma moldura aqui e deu um efeito bonito, deu um efeito bacana eu acho interessante mostrar para vocês isso, ok? se tiver outro projeto, prometo que eu faço passo a passo, um beijo